...e avançar aqui para o nosso próximo orador. E acreditamos que o 2067 será incrível, muito graças às pessoas, como o próximo aventureiro, que nos inspira pelo seu espantoso trabalho na luta pelo direito à felicidade de todos, mobilizando a sociedade para o fim da discriminação sexual. O amor é universal e acreditamos nele acima de tudo. E acreditamos que no futuro o amor só poderá ser um lugar melhor e a sua relação com o espetáculo, o sentimento que transforma vidas, que é o amor, as emoções, se respeitarmos e aceitarmos o amor de todos, para todos, de todas as formas e de todos os feitiços. A associação tudo vai melhorar, luta por isso todos os dias. E o seu presidente é o nosso próximo orador. Bem-vindo ao Pato do Futuro. Pato do Futuro Pato do Futuro Não, eu ando aqui com os problemas, percebes, pessoais, quer dizer, não sou eu que tenho os problemas pessoais, é um amigo meu, um amigo meu que está com, não é bem, problemas, umas dúvidas, não consegue definir-se, mas, pá, é muito complicado, nem sei, eu já não há uma data de tempo a falar isto contigo, mas não tenho conseguido. O meu amigo está mesmo com problemas, percebes? Estou a perceber, Zé. Mas, olha, se calhar o teu amigo não tem problemas nenhum, se calhar é só uma questão de descobrir, se calhar, por onde é que há de arranjar ajuda. Olha, eu até te vou dizer uma coisa, se calhar se tu ouvires, atenção, não é se tu ouvires, se tu ouvires para depois dizeres ao teu amigo, o próximo orador, se calhar vais conseguir ajudá-lo de uma forma assim mais, a sério, mais importante. Ah, e qual é o nome dele, já agora? Diogo Vieira da Silva. Olá, boa tarde a todos e a todas. Como já disseram, o meu nome é Diogo Vieira da Silva e venho aqui falar sobre envelhecimento LGBTI. A parte caricata disto é que eu sou o mais novo orador presente. Portanto, tenho 26 anos e venho imaginar o futuro convosco em 2067. Na altura, se correr bem, terei 77 anos. E, para começar o desafio, gostava de perguntar se as pessoas aqui presentes todas sabem o que é que quer dizer LGBTI. Esta palavra quase o obsedário de todos. E gostaria de perguntar, quem sabe o que é que levanta a mão? Ok. Quase metade da sala, ok. Outra metade não tenha vergonha, porque a maior parte das pessoas que são LGBTI também não o sabem. Ou simplesmente não têm a coragem de admitir. Então, eu venho falar sobre o envelhecimento de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e intersexuais. E agora vocês estão-me perguntando, epá, e esta última palavra, o i, veio de onde? Pois bem, as pessoas intersexuais têm a ver com uma questão que muita gente conhece comumente, como as pessoas que têm os dois géneros, ou os amafroditas, as pessoas que nascem com os dois géneros. E descobriu-se, nas últimas décadas de investigação na área científica, que aquela lógica do cromossoma XX ou cromossoma XY não é assim tão comum quanto se achava. Geralmente, esses cromossomas até têm mais mutações que os normais. Então, começa-se a descobrir que há pessoas intersexo e estas pessoas começam a assumir a sua intersexualidade. Desde 2012, com o Conselho da Europa e as Nações Unidas, utilizam esta imenculatura de LGBTI, daí nós também a utilizarmos. Neste sentido, venho-vos falar de duas questões diferentes, e é preciso perceber que são diferentes. Venho-vos falar de orientação sexual, que uma coisa é as pessoas que são lésbicas, gays e bissexuais, e outra coisa é a questão da identidade de género, que as pessoas são transexuais e intersexuais. Uma coisa refere-se à orientação sexual, que é a quem nós gostamos, outra coisa é aquilo que nós nos identificamos. São coisas totalmente distintas, mas que já há uma tendência de confundir. Neste sentido, eu gostaria apenas de fazer uma pequena apresentação, uma vez que sou o mais novo, para perceberem, talvez, porque é que tenho o preciso convidar-me. Eu sou o presidente da associação Tudo Vai Melhorar, que nós falamos, dizemos mais, projeto Tudo Vai Melhorar. E este projeto existe em Portugal desde 2012, mas é o afiliado internacional de um projeto norte-americano, o It Gets Better Project. Este It Gets Better Project nasceu em 2010 nos Estados Unidos, e consistiu, tão simplesmente, de ser um projeto de mídia, de storytelling. Um projeto onde, pela primeira vez, pessoas, LGBTI e não só, partilharam os seus testemunhos, para a internet, criando, atualmente, a maior biblioteca online de vídeos de esperança para outras pessoas LGBTI, nomeadamente, jovens. E porque dizem que a velhice é, segundo a juventude, se calhar foi por isso que me convidaram, para ver se eu conseguia trazer esperança para as pessoas mais velhas. Ou, como me disseram ontem, ah, pessoas lésbicas e gays velhas, isso ainda não existe. Enfim, existe. Só que as pessoas ainda não admitiram. Neste sentido, eu vou começar... Tenho que apontar para ali. Ah, vou começar refletindo sobre alguma pesquisa que eu fiz. Eu acho que é importante definir que eu não sou investigador nesta área. O meu trabalho é meramente civil, enquanto pessoa preocupada da sociedade civil. Já há, felizmente, pessoas a investigar em Portugal sobre as questões de envelhecimento LGBTI. Não sou uma dessas pessoas, até porque a minha formação é em economia. Não tem nada a ver com isto. Mas desde os 16 anos que intervenho na área, e, felizmente, sou convidado pelo Conselho da Europa e pela União Europeia a fazer várias conferências de direitos humanos à volta da Europa. E, neste sentido, apesar de décadas de progresso na área dos direitos humanos das pessoas LGBTI, nomeadamente aqui em Portugal, eu lembro quando comecei, em 2006, a intervir sobre estas questões. Tenho aí os meus médios há 6 anos. Bastava-me dizer a palavra gay para toda a gente na sala ficar... Opa, o que é isto? Hoje em dia já é uma palavra comum. Já se fala, finalmente. Já não se sente as amarras. Mas ainda me lembro que, há 2 anos, a minha mãe me dizia Ah, Diogo, tens de ter mais cuidado, não precisas de revelar quem tu és e não sei o quê. Mãe, eu não revelo quem eu sou. Eu sou simplesmente eu. Ah, mas agora vais entrar no mundo de trabalho. Se calhar não vais conseguir arranjar emprego. Mal ela sabia que eu ia arranjar emprego no primeiro hotel gay a abrir em Portugal. E estou agora a ajudar a abrir o segundo aqui na minha cidade do Porto. Os idosos são ainda os que enfrentam maiores desafios nas suas vidas cotidianas. E algumas estatísticas que consegui reunir, nomeadamente dos Estados Unidos e do Brasil, porque em Portugal ainda não existe, são as seguintes. 3 em cada 10 dos idosos LGBTI sofrem depressão. Isto demonstra que há uma tendência maior, não só do facto de serem idosos, mas também devido à discriminação que sofrem, de terem um processo de depressão. Para além disso, os idosos LGBTI têm 3 vezes mais probabilidade de envelhecer solteiros. Isto acontece por causa do estigma. É mais difícil haver relações estáveis nas pessoas LGBTI. Não porque são gays ou lésbicas ou porque há aquela sensação de que são permíscos, etc. Porque a pressão que essa relação sofre, toda a sociedade, é muito maior. O medo de ter que andar em público ou ter que revelar. É muito engraçado quando me perguntam. Ah, tio, quando é que tiveres que fazer o coming out? Eu, sei lá, tantas vezes. Eu faço quase todos os dias, sempre que mudo de contexto. Quando vou para um trabalho novo, quando vou para a faculdade, quando vou para uma escola nova, toda a gente parte do princípio. É muito errado que eu tenho que ser um homem viril e que tenho que ter namorada. Pois, muitas vezes me perguntam, comumente, Então, como é que vão os namoros? Vão bem, ainda não tenho namorado, mas estou à procura deles. E toda a gente fica assim. Ah, namorado? E é esse tipo de reação que nós temos que ter. Se nós queremos falar sobre as questões de direitos humanos, temos que ter o à vontade de falar. Falar dessas questões sem medo, sem preconceitos. Outra estatística que esta a mim me chocou mais é perceber que os idosos LGBTI têm 10 vezes mais probabilidade de cometer suicídio. Eu já conhecia esta estatística nos jovens, que varia entre 4 a 8 vezes mais. Mas perceber que a população idosa ainda tem mais probabilidade de cometer suicídio assustou-me. Assustou-me tremendamente. Isto porquê? Porque esta população sofre dupla discriminação. São mais velhos, são idosos, não são tão escutados como eu, que tenho 26 anos e que posso saltar, gritar e olhar para o futuro e dizer eu vou fazer isto e aquilo e aquilo outro. E estou numa sociedade que me dá ouvidos, principalmente a mim, não dá ouvidos às pessoas mais jovens. E, segunda questão, o facto de serem discriminados por causa da sua orientação sexual e identidade de género. Mas eu sou um positivista. E apesar de... Alguém conhece este palavrão? Eu também não o conhecia. DADG. Isto quer dizer tão simplesmente... Discriminação etária gay internalizada. O que é que isto quer dizer, este palavrão? Quer dizer que muitas das pessoas que são LGBTI idosos sofrem aquilo que esta população maioritariamente sofre, que é uma discriminação internalizada. Muitas das pessoas que são gays e lésbicas, elas próprias são as primeiras a recriminar-se por isto. Porquê? Porque não encontram nenhuma referência à sua volta que lhes diga... Bem, mas isto é uma não-questão. O facto de quem tu amas ou como tu amas não te define enquanto pessoa. E não tens que ter medo. E isso é o que falta. Haver pessoas que sejam aliados, que digam e que se perca o medo. Mas nós podemos alterar isto tudo. E eu acredito que sim. Temos até 2067 para isso. Eu espero ter. E a grande questão é como. Bem, porque eu acredito que mais experientes do que eu e o facto de eu ter 26 anos há pessoas bem mais experientes do que eu e que podem falar de viva voz. Nesse sentido, e depois disto eu vou explicar o que é que consiste a associação que eu promovo e o projeto que eu promovo, vou pedir para ouvirem uma pessoa que é meu amigo pessoal, felizmente, e que eu tenho em grande consideração. Eu sei exatamente o que quero e tenho para nos dizer. Mas fiz um papel. Para não me esquecer de nada. O meu nome é Pedro Dias. Tenho 67 anos. Sou divorciado. Tenho filhos, neves, sobrinhos, irmãos, primos e uma família. Sou economista e fui durante muitos anos diretor e administrador de grandes empresas. Sou sócio e gerente do Trump já há 18 anos. Para mim, já não vai melhorar. pela razão simples que perdi o medo. E sem medo não há boas. Minha família, meus amigos, meus colaboradores, meus parceiros de negócio, na sociedade em geral, há muitos que perceberam que ser gay é para mim tão natural como ser homem, como ser branco, como ter cabelo castanho, como ser destro. Nasci assim e vou morrer assim. Não há nada que eu hoje queira e que não faça pelo simples facto de ser gay. Mas nem sempre foi assim. Desde que me apercebi há mais de 50 anos que era o que sou, fui vítima das maiores violências. Durante 25 anos, negar perante mim ser o que era foi de longe a maior, a mais vil e a mais prolongada dessa violência. fugir dos Estados Unidos aos 16 anos por medo de poder ser descoberto e por isso algo de bullying por parte dos meus colegas que é mesmo de ser internado num manicóbio. Perder aos 40 anos um super emprego como quadro superior de uma multinacional suíça onde todos afirmavam me aguardar uma carreira brilhante porque tinha sido visto num local pouco digno para um quadro de uma tal empresa na gíria do Trumps. Privar-me de uma vida conjugal vivendo com quem eu amava e por quem era amado somente para evitar que se soubesse o que eu era de modo a prevenir ver as chamas na escola aos meus filhos fui vítima destas e de muitas outras formas de violência por ser como sou como nasci gay. Era então quase impossível acreditar que iria melhorar. Só melhorou quando deixei de ter medo e fosse quem fosse ou me aceitava ou me deixava e seguia o seu caminho. Vai melhorar para todos os que deixem de ter medo. Para os outros por muito que as leis mudem por muito que a cultura mude mesmo por muito que mude a religião a moral e os costumes só vai melhorar quando deixarem de ter medo. Porque sei que você vai deixar de ter medo afirmo vai melhorar. Este é um dos vários testemunhos que nós já recolhemos em Portugal e é isso que nós fazemos e o sucesso deste projeto é esse é de ser tão simples quanto o storytelling partilhar testemunhos usar o poder da internet para partilhar coisas positivas não só negativas partilhar histórias dizer contar aquilo tão simplesmente que é contar uma história. Nós recolhemos essas mensagens espalhamos este conteúdo por toda a internet pelas redes sociais pelas mídias tradicionais e claro usamos as plataformas digitais online o Google ou o YouTube para divulgar melhor isto. Mas posso dizer há mais agora também fomos proactivos na criação de novos conteúdos no ano passado lançamos a primeira web série direcionada ao público LGBT São oito episódios originais onde entrevistamos oito pessoas assumidamente gays lésbicas bissexuais trans e intersexo pessoas de sucesso contaram suas histórias e que eu sugiro vocês a irem ver são histórias de dez minutos e eu vou partilhar uma história de uma dessas pessoas ele é conhecido por muitos vozes é conhecido também por ser membro do parlamento e por ser o mais velho deputado da Assembleia da República eu acho que uma relação muito forte é aquela que a gente começa a sentir a pouco e pouco uma enorme satisfação com a realização do outro muitos professores eu sei que têm muito orgulho em que os seus alunos vão muito mais longe do que eles e acho que isso é a verdadeira função de um professor e de um amante nós estamos numa sociedade que é muito self-centered eu tenho que me definir sexualmente eu tenho que me definir profissionalmente eu tenho que me definir economicamente eu tenho esta coisa tudo muito centrada no eu que se calhar nós tentarmos andar à procura de uma coisa que nos defina é uma tentativa que vai ser sempre frustrada porque o que é espantoso na nossa vida é que a gente quando julga que se conhece de repente há uma questão qualquer que faz com que a gente diz olha nunca pensei nisto eu nunca tive esta emoção no nosso caso é monogâmica mas também não acho que tenha que ser sempre é uma relação que nos ajuda a crescer no sentido percebermos melhor quem nós somos e o que é que a outra pessoa é e se numa relação isso não existir é muito ok acho que me sinto hoje muito gostava que muita gente sentisse como eu me sinto esta é a parte final da websérie já melhorou deste episódio do Alexandre Quintanilha que vos convido a irem ver online do resto não tenho qual a consequência grande pergunta qual a consequência disto qual a consequência de partilharmos as histórias de fazermos esse storytelling eu acho que é uma palavra tão simples quanto esperança nós criamos uma coisa que é esperança porque se há mudança na sociedade é quando existe esperança quando como o Pedro Dias dizia se perde um mês e se sabe que nós podemos ser quem nós queremos ser mas isto não é responsabilidade só nossa das pessoas ditas LGBTI é responsabilidade de todos que estão aqui nesta sala eu vou-vos fazer algumas questões para refletirem quantos vocês conhecem pessoas idosas assumidamente gays ou lésbicas quantos vocês é que trabalham com pessoas idosas assumidamente gays ou lésbicas provavelmente poucos dirão eu conheço mas garanto-vos que todos conhecem todos conhecem e todos vocês fazem parte de um contexto em que não nos deu conforto suficiente para eles assumirem quem eles são por isso isto é uma responsabilidade coletiva não é apenas só a força interior de alguém é também preciso nós enquanto sociedade pensarmos sobre as suas questões e é isso que eu quero fazer aqui hoje não quero materializar não quero desgraças quero positividade quero vos dizer vamos finalmente falar sobre isto e como é que nós não tudo vai melhor fazemos isto só assim uma parte mais burocrática para vender um mês então nós criamos parcerias com outras ANZs ou instituições como por exemplo aqui o Centro Comunitário de Afanga do Carmo que queiram ter um impacto positivo seguida identificamos o conteúdo e mensagens que melhor se enquadra nas suas estratégias de marketing por fim realizamos o poder da internet e das novas redes de contato e depois equipamos os nossos voluntários e quem trabalha connosco com formação específica juntamos assim os sem fins lucrativos com uma lógica de produtividade e rentabilizar os recursos resultados há vários resultados mas há um que a mim especialmente me diz a impacto e que eu gostava de partilhar com vocês é mais um vídeo e é de uma instituição que me apoiou há pouco mais de dois anos e que agora é parceiro oficial deste projeto olá chamo-me Bob Sherman embaixador dos Estados Unidos da América em Portugal I've come to know Portugal as a beautiful place with amazing people and a rich culture and history but like many places in the world today lesbian, gay, bisexual and transgender people especially youth continue to face threats and bullying today I have a message for all of the young people out there who are being bullied and find it hard to imagine a better future first your life is valuable second I admire your courage and third it will get better to Dubai to Dubai Meliora it gets better it gets better it gets better to Dubai Muda to Dubai Muda it gets better it gets better to Dubai Muda it gets better it gets better it gets better Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto